E agora você vai conhecer a Franquines Pizzaria que fica aqui no Vila Branca, em Jacarei. E oferece a você, cliente, pizzas de altíssima qualidade com ingredientes de primeira, né Chile? Isso mesmo, qualidade e sabor é o nosso diferencial. São mais de 60 sabores, a sua escolha. Agora, Franquines, abre de terça a domingo. E olha, toda terça-feira tem uma promoção pra você. Aproveite, viu? Franquines! Quem experimenta, sabe a diferença. E tem o delivery, viu? Aproveite, a Franquines! Eu garanto, é a melhor pizza!